O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao Congresso Nacional a retirada de 18 indicações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para diversos cargos no governo. O atual chefe do Executivo já tinha afirmado que não poderia ficar com ninguém dentro do governo que seja suspeito de ser apoiador de Bolsonaro. Eu sou André Martins e hoje vou dar mais detalhes do processo de indicação presidencial e quais nomes foram barrados por Lula. E aproveite para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal da Exame para ficar sempre por dentro do que está rolando na política brasileira. As indicações eram para as embaixadas, agências e autoridades nacionais. Para assumir os cargos, os nomes precisariam da aprovação do Senado. A tramitação para as nomeações se dá em duas etapas. Primeiro, as autoridades são sabatinadas nas comissões temáticas. Por exemplo, os candidatos a embaixadores passam pelo Colégio de Relações Exteriores. Na sequência, os nomes são submetidos ao Plenário do Senado, que pode aprová-los ou rejeitá-los. Para barrar os indicados de Bolsonaro, Lula articulou ainda no ano passado, após vencer as eleições, com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para que os nomes não fossem pautados pelas comissões. Agora, já empoçado o presidente da República, Lula conseguiu retirar as nomeações através do despacho enviado nesta terça-feira. A maior parte das indicações vetadas por Lula foram enviadas por Bolsonaro nos últimos meses de mandato. Entre as principais indicações retiradas por Lula está a de Hélio Ferraz de Oliveira, que exerceria o cargo de diretor da Agência Nacional do Cinema. Também foram retiradas a recondução de Ronaldo Jorge Silva Lima ao cargo de diretor da Agência Nacional de Mineração e a indicação de José Mauro Esteves dos Santos para o cargo de diretor-presidente da mesma agência. Lula ainda retirou a indicação de José Balinan Sartes para o cargo de delegado permanente do Brasil na Organização Mundial do Comércio e outras organizações econômicas em Genebra. Nomes indicados para as embaixadas da Argentina, França, Países Baixos, Emirados Árabes e Turquia também foram retirados. Uma nova onda verde está inundando a nossa economia. Investimentos em energia solar e eólica não param de crescer. E a grande promessa ao hidrogênio verde chega para reduzir drasticamente as emissões de carbono na atmosfera e frear o aquecimento global. Na busca por um mundo mais sustentável, um novo mercado foi sendo construído. Só que existe um segredo por trás de todas essas transformações. E você pode ser a peça fundamental para contribuir para essa engrenagem funcionar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto